Venha participar da quarta edição da Meia Maratona SESC de Revesamento. Dia quinze de novembro no Parque Mutuca, a partir das seis da manhã. Premiação de mais de vinte e três mil reais em dinheiro e mais dezoito bicicleta para os vencedores. As inscrições são limidadas e devem ser feitas até o dia nove de novembro. Informações três três zero um vinte um zero zero ou no site do SESC. Meia Maratona SESC de Revesamento. Realização SESC Tocantins e Prefeitura de Curupi. Legenda Adriana Zanotto